Fagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João Papados, shots e chachados, segura as pontas, meu coração Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Fagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João Papados, shots e chachados, segura as pontas, meu coração Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Arte aquela fogueira que me esquentava a vida inteira até na noite Sempre a primeira festa do interior Arte aquela fogueira que me esquentava a vida inteira até na noite Sempre a primeira festa do interior Fagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João Papados, shots e chachados, segura as pontas, meu coração Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor